Música O debate virtual está de volta. Eu recebo o pediatra e infectologista Renato Kifuri, que também é diretor da Sociedade Brasileira de Imunização. Doutor, a gente estava falando no bloco anterior sobre a eficácia das vacinas. O governo federal já anunciou que vai liberar a terceira dose, inclusive aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente já tem um calendário previsto aí já para início de setembro, primeiramente para idosos e imunossuprimidos. Qual a importância dessa terceira dose e também qual a diferença entre dose de reforço e terceira dose? Explica para a gente, doutor. Olha, é uma diferença importante. Nós estamos mudando o calendário para alguns grupos de pacientes, sabidamente, que respondem mal à vacinação. Os imunocomprometidos, que passarão ao invés de receber duas doses, receber três doses. Então, um mês após a segunda dose, será oferecida uma terceira dose para completar o esquema primário. Indivíduos em hemodiálise, indivíduos transplantados, indivíduos com câncer, indivíduos que fazem uso de drogas que baixam sua resistência, além dos portadores do vírus HIV. Então, para esses cinco grupos, nós vamos mudar o esquema de duas para três doses, fazendo uma dose um mês depois da segunda dose. Um outro conceito é do reforço. São para indivíduos bem mais de 70 anos de idade, independente da vacina que tomou, independente se tem alguma doença crônica, quando depois de seis meses, há dados mostrando que há uma perda da proteção conferida por essas vacinas. Então, esses indivíduos voltam a ter algum grau de suscetibilidade. Uma perda ainda aqui discreta. Nesse sentido, nós vamos oferecer uma dose de reforço para esses indivíduos com mais de 70 anos inicialmente, vacinados há mais de seis meses, a partir de setembro, que é quando a gente recebe as vacinas em maior quantidade para esse público, e normalmente quando esses grupos acabam tendo seis meses depois da sua segunda dose. Esses reforços visam, como o nome já próprio já está dizendo, reforçar a imunidade do indivíduo, oferecendo uma proteção adicional para esse enfrentamento, e também não é por conta da Delta, não é por conta da vacina A, B ou C. É um fenômeno de classe para todas as vacinas, que há uma perda de proteção com o passar do tempo já demonstrada, e que independente de termos ou não uma circulação desta variante, precisa ser reforçada. Você acredita que essa dose de reforço, a terceira dose, vai ser restrita só a esses grupos de risco e aos mais idosos, ou há a possibilidade disso se expandir para outras faixas etárias, atingindo adultos e até adolescentes, doutor? Não há até o momento, Rafael, nenhuma evidência que adultos, jovens, tenham perdido sua proteção até o momento. Nós vamos precisar acompanhar por mais tempo. Acima dos 60, eu acredito que sim. Nós estamos começando acima dos 70, porque a quantidade de doses só permite vacinar os acima de 70. Aliás, os acima de 60 vão completar seis meses só em outubro e novembro, e, portanto, vão receber a sua segunda dose, a sua dose de reforço seis meses depois da segunda dose. Alguns ainda receberam, acima de 60 anos, um esquema de três meses de intervalo, vão completar seis meses da segunda dose só o ano que vem. Então, a gente precisa ir vacinando à medida que eles vão completando seis meses, mas para indivíduos acima de 60 anos. Não há nenhuma evidência que menores de 60 anos, por enquanto, tenham ainda perdido a proteção e, portanto, não há, até o momento, nenhuma recomendação de revacinar ou dar doses de reforço para jovens. O que não significa que, para o ano que vem, para os próximos anos, as pessoas não tenham que se vacinar. Você acredita que, para a sua experiência, que o coronavírus veio para ficar, que isso vai fazer parte do ciclo anual de vacinas, como tem vacinando a gripe, como tem, enfim, sarampo, para algumas pessoas, você acredita que isso vai prevalecer aí por muito tempo ou você acha que, pela sua experiência, pelo que você tem acompanhado dos últimos estudos, que pode ser que não, que seja só essas doses mesmo e que o vírus pare de circular? É impossível prever. Nesse momento, eu acho que não dá para fazer previsões em relação a médio e longo prazo. O vírus pode ficar circulando e temos que revacinar todo ano. Como a pandemia pode acabar, eles serão vírus que acontecem raramente, acometendo mais vulneráveis, e a revacinação, a vacinação anual, ou cada período, possa ser destinada só aos grupos mais vulneráveis. Isso é o tempo que vai nos mostrar. Hoje, as evidências apontam ainda para uma alta circulação em todas as faixas etárias. E a vacinação universal, à medida que as vacinas forem sendo licenciadas, inclusive para as crianças, vai ser uma tendência de a gente avançar na vacinação e proteção de todos. Agora, doutor, para essa terceira dose, foi anunciado que todas as vacinas que estão no Plano Nacional de Imunização, Janssen, Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, serão utilizadas nessa terceira dose. Como é que vai funcionar isso? Essa terceira dose já tem que ser igual às outras duas doses? Pode haver casos que a terceira dose, ou a dose de reforço seja a AstraZeneca, a pessoa tenha tomado a Pfizer? Como é que está essa relação? Ou vai ter que seguir tudo igualzinho, as três sempre iguais, doutor? A recomendação da Câmara Técnica do Ministério, baseado nas evidências, tanto de estudos de intercâmbio, quanto de melhor resposta imune, é utilizar a vacina da Pfizer, tanto na terceira dose, como nas doses de reforço. Independente da vacina que o indivíduo tomou no esquema primário. Então, quem tomou duas de Coronavac vai receber o reforço de Pfizer, quem tomou duas de AstraZeneca, foram as duas vacinas utilizadas nos maiores de 70 anos. Então, nesses dois grupos, receberam a AstraZeneca ou receberam o Coronavac, o reforço deverá ser feito preferencialmente com a vacina da Pfizer. É não só por ser uma vacina que responde melhor, nessa população de idosos, está demonstrado que ela é uma vacina que tem uma resposta imune mais robusta, como também a vacina que nós mais vamos ter a partir de setembro, com quase 47 milhões de doses chegando o mês que vem. Então, essa combinação de uma vacina com melhor resposta imune, com os dados já disponíveis de intercambialidade, e com a disponibilidade, fez com que o Ministério adotasse essa medida, ao meu ver, absolutamente correta, de preferencialmente oferecer a vacina Pfizer, nos idosos acima de 70 anos, e na impossibilidade, em locais onde a vacina não chegou, porque é uma vacina congelada, a opção da vacina da AstraZeneca ou da Janssen é uma opção bastante aceitável também, em função até dos estudos que tem com essas duas vacinas. Perfeito, doutor. Falta um pouquinho sobre medidas protetivas. Aqui no Rio de Janeiro também foi anunciado que a partir agora de setembro, vai ser exigido que pessoas para adentrarem em lugares de uso público, de uso coletivo, cinemas, teatros, enfim, academias, seja exigido a apresentação do comprovante de vacinação. Qual a tua opinião em relação a essa medida? Ela é mais eficaz do que você apenas aferir temperatura e passar álcool em gel? Tem que ser, enfim, as duas medidas são muito boas, vão garantir ainda mais segurança para a população. E também, a outra partida, a gente está vendo outras liberações ocorrendo, né, doutor? Agora, em Brasília já liberou a volta de público, né, a estádio, Minas Gerais também chegou a ter uma experiência de abertura de público em estádio de futebol. Qual a tua opinião em relação a essas medidas de proteção e esse relaxamento também de algumas medidas em alguns estados? O momento é de cautela, né? Nós estamos, como eu falei, uma combinação perigosa com a nova variante, com o número de vacinados completamente ainda baixo, a população cansada, eu acho que não é momento de termos aglomerações do tipo torcidas em estádio de futebol, shows, apresentações, eu acho que o momento é de cautela ainda. Em relação à criação desse passaporte de acesso a locais, é sempre muito discutível isso, né, porque você restringe liberdade para algumas pessoas de frequentar ambientes que nem sempre você pode encontrar obstáculos a essas recomendações, como obstáculos religiosos, obstáculos culturais de pessoas eventualmente que não querem se vacinar por algum motivo de doença, de alergias, ou mesmo até de indicações médicas, então é com produtos ainda que nós temos aqui no país, ainda com registro parcial, ainda não definitivo, eu acredito que essa é uma discussão que infelizmente no Brasil começa a ter, mas ao meu ver é uma discussão pouco produtiva, porque nós vamos, o Brasil tem um país com, a população com uma adesão muito grande à vacinação, mais de 95% dos brasileiros ou já tomaram a vacina ou estariam dispostos a tomá-la, portanto essa é uma preocupação para países onde a recusa vacinal é grande, e você criar, vamos dizer, mecanismos coercitivos de impedir as pessoas se deslocarem, pode trazer consequências até mais danosas do que o incentivo e a educação e a informação, se nós temos uma vacina tão boa, uma ferramenta tão boa, por que obrigar, né? Eu acho que o canal, o caminho do convencimento, o caminho da explicação, da informação, é sempre melhor, porque a pessoa informada, ela vai se vacinar, vai se convencer dos benefícios da vacinação, agora outros mecanismos podem ser instituídos, né? Sorteios, brindes, descontos, promoções para quem apresentar o cartão de vacinação em dia, certamente isso, ao meu ver, funciona muito mais do que medidas restritivas. Tá certo, doutor. O Ministério da Saúde também anunciou que está se preparando para um aumento nos casos, nas hospitalizações agora, para o mês de setembro. Por que você acha que isso vai ocorrer agora nesse momento? E quais são as tuas também palavras finais aí para, enfim, para esse momento que a gente tem vivido, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que virou o epicentro dessa delta, né? Enfim, tem trazido muitas preocupações por parte de especialistas. Qual a mensagem que você também deixa para o nosso telespectador? É uma mensagem de cautela, né? Nós estamos aí num momento delicado da pandemia, estamos vencendo algumas batalhas, a guerra não está ganha, nós precisamos vacinar mais, a interrupção na queda aqui no Rio de Janeiro de número de casos e internações já é visível, nós não temos mais aquela queda como uma boa parte do país ainda está tendo, e o Rio de Janeiro pode ser simplesmente o primeiro exemplo do que vai acontecer em todo o país. Então é monitorar e continuar insistindo nas medidas de segurança e vacinação, completar o esquema vacinal, isso é fundamental para que a gente evite a progressão da variante delta aqui entre nós. Tá certo, doutor. Quero agradecer aqui mais uma vez a tua participação aqui conosco, tá? E te parabenizar também aí pelo trabalho aí nessa linha de frente, tá bom, doutor? Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, é um ótimo aí, uma semana aí, um grande abraço a todos. O debate virtual está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, nós estamos no canal 10.2 do Sinal Aberto, no canal 12 da NET e, claro, em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, 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 tchau.